Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Eu tô começando aqui esse vídeo pra mostrar essa coisa nova que chegou aqui no Frivelha Foi novo campeonato, liga brasileira Chegou aqui a operação trap, trap, sei lá E vim trazer essa novidade pra vocês aqui no meu canal Tô trazendo aqui o tema Tem esse modo aqui, mata-mata, gente, mano, achei muito top E chegou esse novo problema aqui no Frivelha Eu sou em modo da hora Mas assim, o que a gente vai ganhar Essa camisa aqui, ó Camisa em modo da hora Muito legal, muito massa, muito massa Aqui tá belo Vou te aparecer as duas Eu acho só Mistério Mistério Essa mistura aqui também, mano Então, vocês já fizeram Esse rato aqui Só que Eu não parei reclamar minha mão Aí ele deu a hora pra mim Ele deu a hora do Brasil Enfim, galera Vamos começar a fazer uma tomada Mostrar aí como é que foi essa nova Essa nova atualização aqui Nem foi muita atualização, né Foi só um eventinho Um evento Que chegou aí A operação trap E começar o vídeo pra vocês Mostrando esse modo Mano, antes que eu comecei Mano, já vai se inscrever no meu canal Deixa o like aí Fala aí nos comentários Qual desafio que eu faço, mano Que já tá lá nos comentários Fazendo esses desafios aí Então já se inscreve no meu canal Deixa aquele like E bora lá no meu passinho Como é que você já sabe, né? Quando você mata, mata Você morre, mata Quando você morrer Você bebe de novo, né? E assim vai Galera Eita Vai colocar uma mina aqui também Colocar uma mina aqui também Deixa eu ver aqui Ó, dá um carinhão Olha Por que que eu tenho que começar com o VSS? O VSS Olha Eita Ó Ó o Bambu Ó o Bambu Ó o Bambu, galera Ó o Bambu Não tem o VSS, doido E aqui vocês podem ver, galera Que não tem kit, tá ligado? Acho que eu subi alguém aqui Mano, eu vou querer morrer logo Porque essa arma é muito ruim Essa arma é muito ruim Tanto aqui um carinha O que é o aqui? Mano, eu tô pra mim que esse cara é ruim Ele morreu Eita Eita Tá grana ali em cima Eita Se não tem o dia a dia que foi Ai, tô levando a costa também Mano Esse modo da hora Eu achei muito legal Esse modo Isso tem mina Tem não Tem não Ah, velho Morreu É que Esse mudou Mudou completamente Espadoso, né? Foi espadoso Subi ali pra cima Se puder Agora tem uma coisa Eu tô aqui em cima Mas é de espadoso Então nessa hora eu fui burro, né, galera? Eu fui muito burro Eu vou lá pra onde tá aquele cara Puxar pra cá É, bicho Eu tô aqui, doido Tá pensando Deixa eu pegar aqui Essa bala aqui Essa bala Ai, ai, ai Vai ver que o cara é rindo Vai ver que o cara é rindo Eu vou, doido Eu vou, doido Eita Matei, galera De novo Peguei um vidinho aqui Tô fudido Tô ferrado Mas não matei esse cara de novo Agora eu morro Não é possível, não Era o outro Seu outro já tá aqui, véi Onde ele tá? Acabou a bola Acabou a bola E tô cego Morri, véi Mas ainda Tomei um capinho Pra galera Tomei um capinho ainda Deixa eu ver Tomei um capinho Eita, 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 eita Eita, doido Tem um cara Vem aqui Esfota a cabeça dele Ah Um tiro, um tiro Um tiro Fica aqui Os caras que subir aqui É retomar da usada Estão aqui Esses caras Estão Escaratados Agora eu vou descer aqui Pegar esse aqui Sim, né Que é importante Vidinha Eita, tudo bem Eita, quem tá lá em cima? Fugiu, desgraçado Onde é que ele foi? Será que tem como subir aí? Ele tá fugindo de mim, galera Imaginando, desgraçado Ah, vou morrer É, aqui é só o Homem-Aranha Respeite Aqui é só o Homem-Aranha 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 É, respeitei, ó Eita, cheguei só pra tomar dosada Olha, meu Deus Eu tô aqui Mano, ele tomou Dos olhos na cara, velho Ele morreu Ah, vem é cá Vem é cá Vem é cá Você também Eu tô ferrado Ó, uma bandeira Galera, eu tô ferrado Vou pegar pro esse lado, ele Ah, velho Mata ele, mata ele Cadê ele, cadê ele? Aqui, aqui Peguei minha morte, otário Otário, otário Venha, venha, venha Eita, eita, eita Eita, tomei capa lá de cima Ó, cara de fama Isso, tem coragem Mano, eu vou subir lá em cima Ligar minha morte, Daidan Ligar minha morte Tomei logo um capa pra se ligar Olha lá, meu Deus Esse cara aqui Ele tomou o capa Ele tomou Sim Me defende aí, amigo Me defende Se ele vier aqui Ele vai tomar Acaba ruim Acaba ruim Entregou o kill pra eles Acaba ruim Pardamos Então foi isso, galera Eu só fiz esse vídeo aqui pra mostrar Qual foi o novo O evento aqui Que teve Da aparação A aparação trap Trap, sei lá E foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Dei uns capinha pra vocês Matou uns carinha Perdemos Infelizmente Perdemos Não fizemos o jogo direito Mas Mas Que dá na próxima Então foi isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou, mano Já deixa o like nesse vídeo Se inscreve no meu canal 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 Falou Falou Se inscreve no meu canal E deixa o like E deixa o like